Oba-buba, como é que vocês estão seus levadores de fora, beleza? Agora tá na hora da mulherada levar o troco e tomar uns fora. Mulher levando fora, é, véi? Com certeza, eu não lembro qual parte é, mas já tem outros vídeos aí no canal. Eu não gosto de ver as bichinhas tomando fora, não, gente. Mas eu acho engraçado, alguns são engraçados. E pra quem toma muito fora, vai se sentir representado agora. Vai falar, ah, bem feito. A mulher tomando fora igual eu. Também tu feio desse jeito, tu toma fora mesmo. Bora, vai dar um preview. O que que acontecendo? O menino que eu gosto tá aqui com o outro. Além de um, ainda tomou outra patada por cima. Não bastava a bichinha já ver o cara que ela gosta com o outro. Ainda tinha que tomar essa. Mas isso aí é verdade, ela que gosta dele, não dele dela. É, puxa, mas é triste a gente pensar, tadinha, gente. Vamos fingir que não foi montado? Tá na cara que foi montado isso aqui, né, gente? Mais originário que nota de 3 reais. Resposta muito agressiva, assim, muito bolada. É tudo montado. Segura meu dislike. Então, qual é o seu tipo de mulher? Você. Você. Yeah. Ok. Você tá falando de cara? Você, você acha que eu vou falar de você? Não, não, não. Não, eu não vou falar de você. Eu só falei você pra mim, você se sente bem. Eu gosto. Ele jogou verde. Fala assim, não, eu gosto de você. Aí se ela retribuir isso, aí então vamos se pegar, beleza. Mas como ela não retribuiu, aí pra não ficar por baixo, ele inventou outra ali por cima. É tipo quando você fala que gosta da pessoa e depois eu falo, é brincadeira. Eu gosto de tua. É, nós somos só amigos. Mas não, mas eu tô brincando. É brincadeira. É amigo só. Bicho chora feio, vamos crendios, pai. Boa noite, coisinha. Boa. Tudo bom? Tudo. Foi na mola? Não. Esse urugu aqui tem alguma chance com você? Não, esqueça isso aí. Então vamos procurar pra carniça. Foi igual outro cara, jogou verde. A melhor forma de dar a cantada é assim. Tem que ter uma resposta. Se a pessoa negar, você tem que ter uma resposta boa pra não ficar por baixo. Mas às vezes é bom ficar por baixo. Aí. É, porra, bacana. Ei, 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 ei. Parou. Negóis de putaria. Uma hora dez, velho. Meio dia. O vídeo sai meio dia e a pessoa fala uma hora dez. Homem casado. Tem telefone? Ai, que lindo. Desce, gente. Não vou me exagerar também, né, moça? Porque, poxa, essas coisas... Ai, que lindo. Ai, tô morrendo de amor. Calma, segura uma. Se esse cara for bonito, eu sou astronauta. Gostou? Arrumou o cabelo e gostou? Obviamente. Se a menina tem namorada, vai ficar fazendo o que aí? E ela achando que o cara ia puxar saco dela. Lá vem mais um gado me elogiar, falar que eu sou linda. Ai, vai, fala, 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 fala. Tá namorando? Tá, então dane-se. Vai você e seu namorado tombar no seu. Sempre até em pouca ideia. Oi. Hã? Eu estava dizendo oi. Oi. Nossa senhora. Eu levantava ali embora. Depois dessa aí, vai direto pra psicóloga, vai. Mas também, no meio do treino, a pessoa querendo bater papo. Às vezes eu tô treinando, chega a Andresa. Oi, moa. Não sei o que eu falo. Véi, se saia, velho. E morreu. Tá vendo que eu tô treinando, não? Eu tô ficando gostoso pra você aqui, rapaz. Relaxa. Nossa, desculpa. Eu dou logo fora, que eu sou ignorante. Eu não me afogar dos seus olhos, eu não me afogar dos seus olhos, eu não me afogar da boca ou não? Não, a gente me dá uma marca, pra lá, 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 pra lá. Aí, você pode colocar ela, pra eu ter jeito, pra eu botar a boca? Eu acho que eu não entendo. Quando eu tava, nessa hora, você vai falar, ai, talvez, talvez, tá. Ai, essa mereceu, papai. Essa aí eu gostei. Toma, desgraçado. Toma receio. Eu não tava se achando, pimenta. Se achando, ele não entendeu, não, gente. Eu tô da gostosa aqui, ele não me entendeu. Nessas aqui, eu gosto, quando toma fora. Porque pra baixar, desce do salto um pouquinho, né? Tem gente que se acha demais. Às vezes, é bom tomar uma topadinha, né? Dar uma queridinha. Pra se tocar, falar, vixi, não. Eu sou um ser humano normal, igual os outros. Menina, é você, então, que tá querendo ver aqui. Vai ou vai? É uma gracinha, mas hoje não. Só isso. Elogia da porta. É. Não, gracinha é um péssimo elogio. Quero fazer um recate, mas qual vai dar um não pra ele? Eu queria impressionar ele. Fala não, afala não. Quem você quer? Quem você quer? Gregory. Gregory, fora não, mano. Fala não. Fala não. Fala não. Olha os caras apilhando. Eu vou fazer uma cantada diferente. Então, Greg, presta a Deus. Uma cantada... Ah, gente, mas ela se esforçou, pô. Antes de amar o meu bem. Ah, ela se esforçou, eu não dava fora, não. Porque, tipo, ela se... Fica aí, bro. Vai ou não vai? É uma gracinha, mas hoje não. Não, pô. Ela não foi nem cruel. Muito talento. Mas eu gosto de ser melhor do céu, velho. Ah, vai se lascar, meu irmão. Então, vá tocar... Vá, vá se acabar no banheiro, então, seu otário. Deixar de pegar uma gatinha dessa pra aí, eu sou... Deu o troco, eu sou vingadinho. Já dizia, seu madruga, a vingança nunca é plena. Melhor beijar uma boca do que ficar batendo com ele, né? Pô, ela se esforçou. Ela, ó, eu dei um fora nele, mas agora eu vou compensar. Eu sei que eu fui errada, digamos assim. Oxe, ela me dando um fora sem dar fora. De qualquer jeito, eu pegava. Pois é, agora fica com um negócio de onda. Ai, não quero essa segunda pissar. Ai, tu vai casar com ela. Tu tá aí pra arrumar um casamento. Pega a menina, sai pra jantar, dá um trato, faz um negócio, um envolvimento bacana. Precisa casar, já... Ah, se lascar, vai. Ficou puto, bicho. Ficou puto, bicho, eu não gosto dessas coisas. Seu macaco, nossa. Esse aí, bicho. Seu macaco. Ei, bicho, nada mais dói pra uma mulher do que chamar de baleia. É de magrela. Sei lá, alguma coisa relacionada ao peso é o que mais machuca a mulher. E pra ofender o homem é só duvidar da masculinidade dele. Ah, vem mais. Você quer arrumar briga com o homem, você fala assim, você não é homem não, mas com a masculinidade aí você quebra. E a mulher é o peso. É. Nossa senhora. Nossa, aí mereceu, tá bom? Eu gosto assim. Tem a César, o que é de César. A outra não mereceu, mas essa mereceu. O cara botou que nem cuspiu, nem pra dar uma lubrificada antes. Ele botou mesmo com terra. Receio, mano. Poxa, o que é isso? Nem conversou com o cara, velho. Toma. Ah, é desse eu gostei. Deixa eu dar a mão pra ele. Vaza. Dereceu também, sabe por quê? Porque ela tava julgando os caras só pela aparência. Não tem problema. Ah, eu gosto de um tipo de homem. Beleza, mas não precisa humilhar a pessoa. A pessoa nem sentou, nem trocou ideia com você. Você já botou pra expulsar, é foda. Macha, essa daí não dá fora não, é muito gatinha, mano. Claro, você é um gado da Azur, não vou lhe chamar de gato, mano, é um gado. Nice to meet you. You too. Aí, ó, isso aí eu acho... Não, eu tô muito desculpa. Eu tô muito desculpa. Ok, eu sou a Gabriela. Dê um outro uma chance. Sim, vamos dar um outro uma chance. Vamos, vamos, vamos. Ok, você quer dizer isso? Eu não vejo você como um amigo. Não entendi. Não entendi. Ela já tinha apertado antes, por que ele não foi expulso? Acho que tinha que esperar sentar, trocar ideia primeiro, entendeu? Ah, então realmente, cara, se vingou. Mas, gente, olha a carinha dele, olha. Que carinha, bota aqui, produção. O cara de Zé Bubu da poxa. Carinha de menininho, de jogador de golfe. Olha a camisinha pole dele. Toma fora mesmo o Zé Bubu desse. Você usou uma rima sua, mas foi em vão. Eu não gosto de homem, meu filho, sou sapatão. Que é... Por que não vai dar? Você pode dar, se chegar, nada, você vai arrumar. O sexo você até pode escolher. Você gosta de mulher, é uma pergunta. Elas gostam de você? Não faça isso comigo, não, Johnny. Está ligado nessa fita? Eu não mexo com demos. Elas gostam de mim e de você, muito menos. Ai! E eu vou comentar o quê? Aí foi massacre por cima de massacre Mas a mulher saiu ganhando Ela tomou um fora, mas ela respondeu melhor E outro, tem o ditado Com língua e dedo, mulher nenhuma mete medo Ainda mais eu que sempre comi danone sem colher É, o segredo é esse Pega o danoninho e ó Limpa ali tudo com a liga As mulheres vão agradecer Eu não queria ser entrevistada Eu queria beijar esse entrevistador Eu namoro Mentira Por que você não quer ser entrevistada? Eu quero beijar você Eu namoro Eu? Eu namoro e não quero ficar com você Eu amo minha namorada Ô louco meu E ainda insistiu Não aceitou não Tomar um toco na primeira vez Achou que era a pegadinha do malandro Mas nada como o Horyuken Na cabeça pela pessoa Acordar pra vida E tem outra Mulher de balada É amiga Ou então o leitado de ghost Sem compromisso Isso que tá acontecendo Ela não causou fortes emoções no cara Não foi atenciosa e romântica Só falou que queria ficar com ele Cadê as técnicas de persuasão? Só faltou ela falar assim Mas moço Nem um gargaflex Nem uma chacoalhada Não querida Nem uma leitada Afaste-se Para Está doendo Nem um gargaflex Ai caralho Leitado e ghost Essa eu gostei Leitado e some Ghost é tipo fantasma Não é que eu sei lá É o cara leitado e ghost Tomar aqui um gargaflex Nossa Embaçado Pois é moço Tem que chegar com carinho Romântica Atenciosa Não é negócio de só ficar não Tá pensando que a gente é bagunça Agora eu chego no caminho Para finalizar essa batalha Só faltou aqueles pelinhos Quem é desse pai? Igual! Igual! Então vem que eu quero ver Errou! Batalha de alto nível Eu bêbado tentando rimar com os amigos E aí vai o pão na padaria do José Quem não pegar o Zeman Bebe essa água Se acalme Fique tranquila Ai! Toma essa água Para você calmar seu coração Vivete é do mal Tranquilo e calmo posturado Gostei de você Você está combinando com o guarda-sol E você está convidando comigo Não, não convida Deixa o cara trabalhar Deixa o cara trabalhar Agora fala Ei moço Não é pra tirar o pau do buraco Isso aí foi outra pará Isso aí eu conheço Isso aí Não é só de 10 horas Vai queima Esse da ré sorrindo E uma coisa é o cara tirar o braço E falar Não moça Desculpa Outra coisa é o cara ficar Me tocou Me sujou com mãos de mulher E é isso rapaziada Acabou Mas se você se divertiu Por favor Deixa seu like Ative o sininho de notification Me segue nas redes sociais E assista meus outros vídeos Clicando aí Tchau Até o próximo